Olá pessoal, hoje eu vou estar forrando esta sapatilha aqui, que é de uma freguesa minha, uma senhorinha de idade, que trouxe para mim. A sapatilha está bem feinha, já está danificada no bico. É uma sapatilha bem simplesinha, barata, custa bem barato essa sapatilha aqui, e ela quer forrar a sapatilha. Aí o que eu vou dizer? Eu não vou dizer para ela que eu não vou querer forrar a sapatilha dela, só porque é uma sapatilha barata. E ela me trouxe um pedaço de tecido aqui, eu já forrei, ela queria de marrom, então eu forrei já um pé, e ficou linda, ficou novinha de volta a sapatilha dela, ficou muito bonitinha, e ficou bem resistente agora também. Aí ela trouxe esse pedacinho de tecido, eu nem sei que tecido é esse, é um tecido marrom, que um lado ele parece até um couro de cobra, e do outro lado ele é tipo um algodão, não sei que tecido que é esse. Então eu vou forrar esse pé. Aí quando eu fui descolar o sapato dela para tirar a sola, não consegui tirar a sola, gente. Ela é uma sapatilha que ela é costurada, a parte de cima é costurada na sola, então não tem como desmontar. Aí eu vou ensinar vocês como fazer calçado que não dá para tirar a sola. É bom que daí também não precisa tirar a sola. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele já estava descolando, eu vou abrir apenas aqui, ó. Abrir até onde está costurado. É só um pouquinho. Em volta inteira, eu vou tirar até com a faquinha aqui, que fica mais fácil. E daí vou colar. Essa é uma maneira bem prática de vocês forrarem sapatilha. Principalmente se for esse tipo de sapatilha aqui, que é costurado. Eu vou descosturar em volta, vou soltar aqui, aliás, descolar essa beirada e já volto forrando. Aqui eu já descolei uma parte. Eu já descolei em volta inteira aqui. E agora eu vou cortar o tecido. Dobrei, dobrei ele. E agora eu vou abrir aqui. E a cola que eu vou usar também, Amazonas AM2. Essa é a cola adesiva. E agora eu vou abrir aqui. E aí E aí Vamos lá. 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 E aqui está a sapatilha pronta. Olha o acabamento por dentro. Ficou perfeitinho. E ela ficou muito bonitinha a sapatilha. Nem parece que estava tão feinha. Ficou bem feita. Ficou bem feita. Ficou bem feita. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo-aula. E até o próximo vídeo-aula. Deus abençoe a todos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,